Domingo é assim, é alegria, é benção sem medida sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo, amém? Vamos aplaudir o Senhor, invoca o nome dEle hoje, hoje é dia de resposta em nome de Jesus. Fala na mão! Vamos juntos! Pai, teu amor não dá pra comparar com mais nenhum, eu sei que és fiel, mesmo se fiel eu for a ti, Jesus, vou viver para ti e te honrar até o fim. Vou vencer, não vou perder, jamais... Pai, seu amor não dá pra comparar com mais nenhum, eu sei que és fiel, mesmo se fiel eu for a ti. Por a ti, Jesus, vou viver para ti e te honrar até o fim. Pai, seu amor não dá pra comparar com mais nenhum, eu sei que és fiel, mesmo se fiel, mesmo se fiel. Pai, seu amor não dá pra comparar com mais nenhum, eu sei que és fiel, mesmo se fiel eu for a ti. Quero ver sua voz, hein? Pai, seu amor não dá pra comparar com mais nenhum, eu sei que és fiel. Pode ficar melhor agora, vamos lá juntos Não vou deixar de lutar Não vou Em nome de Jesus Vou vencer Aleluia Não vou deixar de lutar Não vou lutar sem recuar Eu vou Em nome de Jesus Vou vencer Não vou perder Jamais Nós somos mais vencedores em Cristo Jesus Aleluia Não importa a sua bênção Em nome de Jesus, meu irmão Glória a Deus Olha, aplaudindo bem forte Com muito carinho E alegria no seu coração Mais forte que é pra Jesus